A lei que torna o ensino de música obrigatório nas escolas de rede pública não avançou, né? Nos poucos colégios que aderiram, os projetos, na maioria dos casos, são voluntários, viu? Como o desenvolvido na escola municipal Joaquim Dibo, em Arasatuba. Cantando, os estudantes alcançam bons resultados. Feche os olhos só por um momento e ouça. Sim, são crianças cantando. Você sabia que ao ouvir uma canção, seu cérebro dá um tratamento especial ao reconhecimento musical? Nosso cérebro reconhece a música como uma categoria tão fundamental quanto a fala. Ao ouvir qualquer trecho de música, seu cérebro reage de um jeito especial, levando seu corpo a atingir um estado agradável de bem-estar. É por isso que, dependendo da música, dá vontade de dançar às vezes. Agora, imagine os benefícios que a música traz para quem ainda está em formação. É sabido, né, através de estudos, que a música, para além de estimular os dois lados do cérebro, ela faz com que, principalmente, crianças hiperativas, que nós temos demasiado nas escolas, crianças hiperativas, que ela consiga captar a atenção. Então, a música na escola, ela é importante desde que esteja um decreto de lei e que traga um profissional capacitado. Se isso acontecer nas escolas, nós vamos conseguir ter alunos muito mais concentrados. E isso não é só aqui, eu dou aula no fundamental 2 e no médio. Eles não têm concentração. Isso é algo que tem que ser incutido desde o pré até o médio. As crianças da escola municipal Joaquim Díbulo, em Aracatuba, têm a música como parte da rotina. Todas as semanas, as crianças do primeiro ao quinto ano praticam canto. E por aqui, nada de bagunça. Eles levam a música tão a sério que se perguntam quem é o cantor? Eu! Gente, quem é que canta no banheiro? Eu! Bia, quem é que canta sozinha na rua? Eu! Eu! Eu canto no chuveiro. Quem canta no chuveiro? Quem canta na rua? Eu canto oficial, chuveiro. Oficial? Sim, eu canto no chuveiro todos os dias. Deixa eu perguntar. Tem gente aqui que já canta em igreja? Eu! Você canta em igreja? Eu canto. Eu canto. Qual é a parte mais difícil quando você vai cantar uma música? Quem é que sabe responder? A voz. Tem que ter voz? É. E que mais? Às vezes é meio difícil você conseguir colocar sua voz no tom das outras pessoas. Porque às vezes sua voz está mais fina, mais grossa, depende do dia. É impossível não se emocionar com essas crianças tão pequenas, se empenhando ao máximo para aprender técnicas vocais. Infelizmente, o que você está vendo é uma cena rara na maioria das escolas da região. O que sobra de vontade, falta em apoio e divulgação. O trabalho que nós fazemos aqui, ele é inteiramente voluntário. Os nossos professores, eles chegam aqui de bicicleta. Professores que moram no Hilda Mandarino, nós estamos aqui no Paraíso, eles vêm de bicicleta a pé. Eles trazem o instrumento deles nas costas, literalmente. A legislação mais recente, que inclui a música no currículo obrigatório nas escolas brasileiras, ainda não saiu do aquecimento. Mas as escolas não podem ser punidas porque o prazo para adaptação só termina em 2021. E graças a iniciativas voluntárias, as crianças têm acesso à música. O projeto Voluntariando atende hoje, na cidade, 85 alunos, com apenas 8 professores que se dividem em turmas de 20 alunos. Professores que também são alunos e frutos dos mesmos projetos. A minha relação com a música é de total amor, né? Então, eu comecei na música por necessidade de se expressar e hoje em dia eu quero levar essas crianças a se expressar. Você consegue ver que você já esteve naquela situação e hoje você pode ajudar aquelas crianças e você pode mostrar para elas como é, sabe? Você pode ensinar e agregar valor na vida delas. É algo incrível. A valorização do contato da criança com a música existe há tempos. Então, fica uma reflexão. A música é um instrumento educacional mais potente do que qualquer outro. E nossas crianças estão com muito fôlego para aprender. É isso aí. Elas precisam realmente desse tipo de incentivo justamente para ter um futuro melhor. A gente foi atrás da Secretaria Estadual da Educação, que confirmou que todos os projetos de música mantidos nas escolas estaduais da região são conduzidos por voluntários. E, porém, as escolas ainda estão dentro do prazo para cumprir a lei, como a Priscila falou, que termina em 2021. São iniciativas como essa, gente, que fazem com que a criança tenha uma construção enquanto cidadã muito melhor do que outras que não tiveram acesso a isso, viu?